O estudo de ondas estacionárias se reflete no fato de que elas são muito irrelevantes no contexto da mecânica quântica. Mas o estudo das ondas estacionárias também é importante para entender os instrumentos de percussão, onde nós colocamos uma membrana para oscilar. E essas membranas, elas oscilam em modos, modos ditos de oscilação bem definidos. Aqui eu tenho três membranas retangulares, na verdade quadradas, mas eu tenho uma triangular que é difícil de ser tratada, teoricamente, duas circulares. As circulares são mais difíceis ainda, porque envolvem as funções de Bessel, então a solução é mais complicada. Essas três outras são mais fáceis de serem entendidas. Então o Cláudio trouxe aqui para a gente um equipamento que permite analisar, produzir alguns modos de oscilação, alguns modos, para a gente entender e ver onde se localiza as linhas nodais, por exemplo. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, para eu oscilar essas placas, eu preciso fazê-las vibrar e para isso eu trouxe um arco de violino. Então um arco de violino, a gente passa um pouco de breu e ao passar aqui num ponto da placa, essa placa vai começar a vibrar nesse ponto. Então eu vou escolher um ponto onde ela vai vibrar, esse ponto vai ser um ponto de ventre, né? É um ponto onde ele vai vibrar bastante. E eu escolho um ponto onde ele não vai vibrar mais, não vai vibrar nada, aliás, né? Que é o ponto nodal. Esse ponto eu escolho colocando o dedo na posição que eu quero que ele não oscile, né? Então vamos começar, por exemplo, por essa plaquinha pequenininha, né? Então o que a gente faz é salpicar um pouquinho de areia aqui na placa, escolher aqui um ponto e vibrar. Olha que interessante aí. Olha só. Aqui já deu uma frequência um pouco mais. Muito bonita. Esses pontos onde a areia se concentra são os pontos nodais, né? Exatamente onde ela não vibra. Aí ela já envolve a função de bécio mais complexa, porque ela depende do ângulo, esse modo aqui, sabe? Se fosse o modo descrito pela função de bécio de ordem zero, ela não depende do ângulo, ela só sobe e desce o modo. Isso é um modo fundamental. Aí outro modo que não é o fundamental. Exatamente. E o ponto de apoio, né? Onde está fixo é no meio, né? Então já é um pouco mais complexo. Bom, aqui então uma figura quadrada. E aqui eu tenho vários modos de vibração, né? Eu consigo, acho que, pelo menos, dois modos de vibração, né? Um deles é esse daqui, né? Então eu tenho os pontos nodais aqui e aqui também. É dessa forma que a placa vibrou. Agora vamos para um outro ponto, vamos ver se eu consigo. Aqui já é uma outra forma, um outro harmônico, né? Que pode vibrar. Então vamos ver se eu consigo mais um. Veja que aqui já deu um outro desenho, uma outra frequência, né? Frequência mais alta. Então vamos para o triangular agora. Aqui eu tenho um modo. Aqui um outro modo. Vamos ver se esse quadrado parece igual àquele, mas esse é um pouco mais fino. É, ali tem curvas nodais, na verdade. Curvas nodais, exatamente. Então aqui um quadrado, só que um pouco mais fino. Eu tenho esse modo de vibração. Vamos tentar um outro. Aqui tem um outro modo. É, só. É, só. É, só. É, só. É, só. É, só. É. É. Aqui foi o outro. Aqui já é um outro modo. Então ele tem centenas de modos, só que cada lugar que você toca você... O que eu queria só chamar atenção, né, para os alunos, é que no caso de uma membrana retangular, normalmente essas quatro linhas são linhas nodais, entendeu? Porque você prende membrana. Mas aqui é uma situação um pouco diferente. Diferente. É por isso que essas linhas nodais não seguem aquele comportamento do tipo retas paralelas. É. É. Mas é porque é diferente. São as condições, na verdade. Condições de contorno, né? É, condições de contorno que estão adiante. Esse aqui é um ponto... Modal. É diferente. O que eu quero aqui explicar para os estudantes é que a teoria que a gente apresenta não se aplica realmente a este caso. Neste caso. Porque não é um caso onde esses quatro lados estão fixos e não se movem. Ok. Ok. Porque você, inclusive, escolheu esse aqui como sendo um ventre. O que não acontece quando você prende. É isso que eu queria esclarecer. Ele está preso pelo meio, né? É isso. Esse é um ponto realmente nodal. Ok. 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 Ok.